Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras, configurações. Meu nome é Messias e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação da impressora Brother DCP-L5652DN na porta USB. Caso esse vídeo aí seja interessante para vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe aí para que você possa receber os vídeos novos. E compartilhando também, você ajudará outras pessoas, além de nos incentivar a gravar outros vídeos aí, ok? Para fazer a instalação tem que baixar os drivers completos da impressora lá no site. Então pessoal, você vem aqui na linha de pesquisa do Google Chrome e digite aqui Drivers HP, aliás Drivers L5652. E clique em Enter. Na primeira linha de pesquisa, você está escrito aqui Downloads DCP-L5652, que é o site da Brother. Clique nela. Já vai direcionar você para o site da Brother, com a foto da impressora, o Windows detectado. No meu caso aqui é o 10, 64 bits. Você vem aqui em Pacote Completo de Drivers da HP e selecione esse aqui. Porque esse, ele vai dar suporte para você usando todos os recursos da impressora, ok? Clique aqui em Downloads DCP-L5652, que ele vai descarregar o instalador aqui, ok? No canto inferior esquerdo do monitor. Terminou de baixar, clique nele para abrir. Vai descompactar os arquivos que estão, né? Vai extrair todos os arquivos, né? Para começar a fazer a instalação. Clique em Sim. É só seguir nos passos agora. Clique em Avançar. Aceite o contrato. Avançar. Escolhe aqui o tipo de conexões, né? USB ou rede. Nesse momento aqui, nós vamos escolher USB, que estamos instalando na USB. Você, caso queira na rede, você selecione essa parte aqui. Vou deixar na descrição de vídeo como fazer a instalação na rede, ok? Pois na rede tem um processo de configuração de IP. A faixa de IP do seu PC, né? Ou notebook. Você tem que localizar lá na impressora, ok? Ou identificar o IP lá na impressora. Vou deixar na descrição de vídeo como que faz isso. Selecionou USB, clique em Avançar. Aguarde um minutinho que vai pedir para você conectar o cabo USB na impressora, ok? O processo de instalação é feito sem conectar o cabo USB. Neste momento, você conecta o cabo USB na impressora, ok? O cabo USB está aqui, né? A ponta dele. A outra está ligada lá aqui no notebook. E agora, vamos ligar lá na impressora. Então, aqui em Avançar. Tipo de local USB. Seleciono o tipo de instalação. Padrão personalizado. Vou deixar como padrão. E agora vai começar a instalar os drives. Terminando de fazer a instalação, vai pedir para você fazer uma impressão, né? Terminando de instalar, ok? Clica em Avançar. Estou pedindo aqui agora você para registrar o produto, o manuais. Clica aqui em Concluir. Essa parte que você já pula, né? Praticamente, você nem precisa. Clica aqui em... Não aceito nem desejo participar deste programa. E praticamente já está instalado já a impressora. Né? É tão rápido e fácil. Vamos clicar aqui em Dispositivos de Impressoras. É onde as impressoras ficam instaladas. E aqui... Vamos ver se é esse aqui, ó. Essa aqui. Vamos clicar nela. Propriedades da impressora. Vamos aqui em Portas. Para ver se é o USB. É essa mesmo. Foi feita a instalação corretamente. Ok? Agora é só clicar aqui em OK. Vamos fazer uma impressão. Para você fazer uma impressão de teste, vamos clicar aqui em... Botão direito. Propriedades da impressora. E vamos aqui em... Imprimir página de teste. Ok? Impressão OK. USB. É isso aí, pessoal. Então, caso vocês aí... Se esse vídeo foi útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal aí, compartilhe aí. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.